Música Eu sempre digo para quem conversa comigo aí dos bastidores que essa empresa é muito respeitada de fora, muito, as pessoas nos respeitam muito. Agora, olhando aqui dentro da nossa casa, nós sabemos que nós podemos ser muito mais. Em dois, três, quatro meses, nós fizemos uma transformação de deixar qualquer um o peixe caído, inclusive nós que estamos aqui vendo. Vamos em frente. Obrigado. Música Música